Aí galera, um cliente trouxe essa faca pra fazer uma restauração nela E ela tem esse saca-rolho aqui A pessoa foi fazer alguma coisa, ela amassou ela e danificou Eu vou tentar consertar ele aí Fazer uma limpeza, ele pediu que não precisasse de limpar muito Fazer uma ponta nela aqui Ela tá muito enferrujada Aí ela ficando pronta Eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês como que ela ficou Vai vendo aí no visual como que ela está Eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês E aí Eu vou fazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês E aí E aí